Um tempinho atrás, só se falava sobre a Blaze, né? Só era o assunto do tempo, todo mundo falava sobre Blaze. Eu fiz vários vídeos sobre a Blaze, né? As pessoas começaram a comentar de forma mais massiva a respeito de plataformas de azar e tudo mais. Só que agora ficou um pouquinho mais sério, porque botaram a polícia no meio. Colocaram a justiça de tudo isso, em cima de não sei o que lá e tudo mais. E foi parar no Fantástico. Falando em VTube, eu amo o vídeo que ela tá divulgando o joguinho e aí aparece no final o CapCut. Gente, é a primeira vez, eu lembro exatamente do sentimento. Quando eu vi a primeira vez a VTube divulgando o joguinho do aviãozinho, do foguetinho, né? E aí apareceu no final o CapCut. Eu lembro de eu quase ter desmaiado de tanto tempo. Gente, eu postei R$25,00, estão vendo aqui, ó? Vamos ver, ó, ganhei já, tá vendo? E agora eu vou postar R$50,00, que eu não tô besta. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou parar antes pra não perder dinheiro, gente. Que eu não quero perder. Vamos ver como... Olha isso! Gente, eu tô arrasando. Para com isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente! Ai, que tudo! E eu parei antes pra não perder dinheiro. Vou deixar o link aqui. Gente, como que pode? Assim, eu entendo você fazer falcatrua. Mas faz a falcatrua pelo menos bem feita, sabe? Que é muito triste. Tipo, beleza. Quando eu vejo, sei lá, o vídeo de uma pessoa que criou uma identidade falsa. E inventou toda uma vida pra enganar as pessoas. Eu não acho certo. Mas é admirável, né? Tipo assim, poxa! Caramba! A pessoa se dedicou pra dar esse golpe, né? A pessoa investiu bastante tempo da vida dela pra enganar as pessoas. Mas é quando eu vejo o CapCut no final, sabe? Tudo começou como uma brincadeira, né? Eu entrei em depressão. Eu tive crise de pânico, de ansiedade. Essa parte da publi do Chigrin, eles deixam de lado. Eles ocultam um pouquinho. Eles não falam muito sobre. Você é a Juliette? Mas com ressalvas. É um jogo para maiores de 18 anos. Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar e você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó. Costei 500 e ganhei 1110. Aí é nessa parte que aparece o CapCut ou é mais pra frente? E a Blaze jogando dinheiro na conta, faturando... Uma vez eu vi o John Vlogs num mexicano que eu fui. Do nada, assim, ele sentou e tava lá fazendo um live na Twitch, enquanto ele tava jantando. Um dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho, Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, chegou a fazer uma publicação. Nossa, de onde que saiu de Luan pra John? Assim, Ismail pra Ismael? Tudo bem. Que aí você vê uma conexão, um link, mas de Luan pra John? São para rebater comentários que surgiram nas redes sociais de que ele seria sócio da Blaze. Não sei qual que eu opinar sou. Sou dono da Blaze, p***. Não sou quenteira se eu fosse. Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou. E aí depois foi embora, na primeira oportunidade. Primeira pessoa que comentou sobre o assunto da credibilidade foi lá embaixo. Então talvez não fosse tanta credibilidade assim. Vamos botar pra pensar. Todo mundo tinha medo, não sei o quê. Entrou os influencers, entrou as galera, todos os cassinos. Lucrou com isso. Não foi só a Blaze, não. Isso, vai falando que foi você que fez sucesso. Vai falando que você vai ser o primeiro que a polícia vai investigar. O jogo do aviãozinho, assim como outros oferecidos pela Blaze, são ilegais no Brasil. É, né? Pois é. E aí, depois, vão todos na justiça. Todos, 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 todos na justiça. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. Eita, que é de agora. Ficou mais complicado um pouquinho, né? Gente, a reportagem é muito maior, mas é muito complicado pra mim, porque dá muito direito autoral. A Globo não gosta que reajam os vídeos dela. Mas, de qualquer forma, um caos se instaurou. Porque é diferente alguém fazer um vídeo sobre essa situação e tudo mais, de a maior emissora de TV do país comentar sobre isso, né? E criou-se um pânico. Estão todos os influenciadores se pronunciando sobre isso, sobre essa situação e tudo mais. E agora a gente vai analisar o que que tá acontecendo. John Vlogs respondeu sobre o que acha sobre a reportagem da Blaze. Uma hipocrisia essa matéria. O maior lucro da Globo é uma casa de aposta. É incrível uma hipocrisia essa matéria. Pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano pra essa emissora é patrocinado por uma casa de aposta. E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de aposta, onde Cassino é... Nossa, mas é uma pobreza linguística. Já não sabe falar e usa termo racista ainda? Tipo, tem gente que é só rico de dinheiro, né? Como é que pode? Cassino, tô aqui, ó. Tô aqui. O Cassino sempre vence, gente. Sempre vence. É um entretenimento, dá pra você ganhar, dá pra você perder. E fé, não tem um vídeo meu na internet falando que é uma renda extra. Eu vivo isso aqui em Vegas, gosto de apostar. Né, Felipe Neto? Cadê a renda extra? Sou um apostador nato. Mas, eu tenho uma coisa pra dizer. É incrível também como esses influenciadores, famosos, atleta, não atleta, toda essa galera que fica aí divulgando, tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o quê, que eu sou... Não sabia. Para, mano. Para, pelo amor de Deus. Tá pingando bem. Pra vocês que não tem caráter, são vendidos, que eu nunca me menti com essa merda, não. Eu, hein. É publicidade. E Cassino sempre, gente. Vai pagar muito pra influenciar. Só que a minha publicidade é o quê? Nivea. A minha publicidade é o quê? Manual. A minha publicidade é o quê? YouTube Shorts. Empresa séria, que não tem nada de legal, que é comprovado, que funciona. Não meta... Não me meta nesse balaio, não. Porque nem todo mundo é mau caráter igual você, John Vlogs. Nem todo mundo é vendido igual você, não. Ai, mas todo influenciador... Não, 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 não. E não tem essa parada, não. Essa galera quer pagar de santinho e tudo mais. Gente, os caras da Blaze me pagam, eu faço meus serviços. Stories, live, post no feed, o que seja. Eu tenho meu valor por isso. E também eu fui um cara esperto, onde eu criei uma agência e trouxe um monte de influência que forraram muito e tá tudo falando Ah, que não, não sei o que, não sei o que lá. É, e é bom você falando isso, porque a polícia já vai tendo certeza de que você, além de ser influenciador, você ainda contribuiu pra que mais influenciadores fizessem isso. Gente, esse vídeo não é só um vídeo. Isso aqui é uma prova judicial. O Orochi recusou 200 mil pra fazer público pra casa de aposta. Ô, 200 não. O Orochi recusou 900 mil pra não fazer público pra casa de aposta. Eu recusei 200 também. Eu era menor na época, né? Menor de tamanho de internet. Mas pra aquela época era muito dinheiro. Ainda mesmo agora ainda é muito dinheiro, sabe? Poxa, gente. Vamos ser sinceros? Tá todo mundo cheio aí, ó. Cheio de dinheiro. Tá ligado? Todo mundo querendo se afastar. Mas é o seguinte. Cassino é todos iguais. Todos eles são iguais. Se eu sentar numa mesa de Black Jack... Ele é o quê? Todos eles são iguais. Ah, eles são o quê? Fala pra gente novamente. Cassino é todos iguais. Todos eles são iguais. Ah, iguais. Se eu sentar numa mesa de Black Jack... É tanto hipocrisia tanto dos influencers quanto da emissora. O BBB é patrocinado por uma casa de apostas igual a Blaze. Você lá tem o aviãozinho inclusive que... E aí nisso eu também concordo. O John Vlogs é meio burrinho, fala igual. Fala. Mas nesse sentido não tem como. A Globo tem sumérito, né? E tudo mais. É uma empresa séria, mas são tão hipócritas quanto. Se a empresa... Isso eu não fui averiguar. Ah, tô falando aqui de acordo com a fonte do John Vlogs. Mas se é uma empresa que também tem aviãozinho, também tem tudo aquilo que a gente já sabe de casa de apostas, o tigrinho e tudo mais, é tão ruim quanto. E aí a gente se questiona. Tipo, é uma situação parecida com... Aquele cara que expôs a Blaze por último, sabe? Ele fazia, vendia... Ainda vende, né? Remédio, ele tem uns... Babado completamente esquisito, completamente torto, mas aí é contra a Blaze. Aí é... Ah, Globo também. Ah, e é contra a Blaze. A Blaze é ilegal, mas também tem patrocinador de jogo de apostas, sabe? No final, tá os dois errados. E esse é o argumento de ai, mas a Globo também é patrocinada por um jogo de apostas. Tipo, não faz o que você faz ser menos ruim. Juju Salimene, vocês são ridículos demais, Globo. Parecendo fantástico pela primeira vez na vida. Grande merda, nunca precisei da Globo pra ser quem eu sou. Mas enfim, eu precisava falar. E vocês sabem o que eu não sou de falar, né? Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de responder nada. Enfim. Mas o nível de hipocrisia dessa emissora é tão bizarro, é tão bizarro que chega a dar uma coisa que a gente sente necessidade de falar, né? Era proibido o Tigrinho. Era proibido o Tigrinho. Aí agora o problema é o aviãozinho, né? Mas o problema é só a Blaze. mas a PixBet que patrocina a Globo tem os dois. Olha o print aqui. Mas aí o problema é só na Blaze. Bom, gente, fica aí, né? Pra vocês pensarem um pouco porque tem muita coisa que rola por trás em televisão. Eu trabalhei lá durante muitos anos e eu sei muito bem como funciona. É, né? Querer criar um monopólio, né? Ali eles mostram o que eles querem pra que vocês acreditem no que eles querem. Então não caiam em tudo, tá? O buraco é bem mais embaixo. Juju Ferrari deu sua resposta na sua live no Instagram e questionou o porquê do Neymar e do Felipe Neto não aparecerem na reportagem. Já exposto, tudo isso e daquilo. Mais uma dúvida ficou no ar, tá? Vocês não sentiram falta de uma galera que é grande da Blaze? Eu senti falta de uma galera que é grande da Blaze lá que não apareceu, né? Bem, por que será, né? Teve um pessoal que não apareceu. Bem, só... É... Neymar não apareceu. Felipe Neto não apareceu. Algumas pessoas aí não apareceram, não. Mas, já que aparecemos, então, vamos falar pra vocês. É isso. Estamos, sim, sendo alvo dessa investigação aí. Mas eu vou falar pra vocês, ó, que tem todas as casas tem tigrinho, tá? Todas as casas tem joguinhos. Então, assim, não tem casa menos pior, não. Todas as casas tem, tá bom? E aí... Eu não sei o que dizer. É tão frustrante porque quando a gente repara que o mundo é todo mundo podre e tem pouquíssimas pessoas que se salvam, é tão frustrante eu não poder ficar do lado de ninguém. Eu me sinto órfão. Eu queria falar bem a verdade pra vocês. Eu queria alguém falar assim, ah, não, eu tô do lado dessa pessoa. E o mais surtado de todos, ele pode se pronunciar Samira Close! É você que tá em casa. Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você. Então, partindo desse princípio, a gente pode vender droga, né? Gente, se você é fraco... Eu tô te vendendo aqui. Tô traficando a droga pra você. Se você é fraco na droga, não cheira. Eu não sei se você sabe, Carlinhos Maia, mas assim, quem vende vai preso. Quem usa não vai. E você tá vendendo. E tá vendendo bastante, bastante. Pra alguma coisa, se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Aviso, influenciadores descobriram que eles influenciam as pessoas. Que novidade. Não. Tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer. Você cheira pó porque você quer. Você fuma crack porque você quer. Você usa codeína porque você quer. Gostaram? Ele não tem culpa nenhuma de que ele influencia as pessoas, gente. A culpa é das pessoas que caíram. Óbvio, eu não tô dizendo que o Carlinhos Maia faz os outros usarem droga. Eu tô fazendo uma analogia porque são duas coisas que, gente, desculpa, mas destroem as vidas das pessoas, né? A gente acabou de ver relato de gente que perdeu tudo, que vendeu coisa, porque queria apostar mais. E o que que acontece quando você vai pro crack? Eu te digo que não é arranjar o emprego. Tudo menos isso. Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Entendeu? Gente, pra mim isso é tão patético. Tipo, pra mim era uma coisa tão simples. E tipo, eu faço publicidade todo mês e tudo mais. Óbvio, meu principal ganha-pão é YouTube. Nem se compara a quantidade de vídeo que eu ganho com YouTube com publicidade, porque eu escolho muito bem as publicidades que eu faço, né? Tem público que eu falo assim, não, não vou fazer. Não é uma marca que conversa comigo. Não acho que é legal. Eu achava que todo influenciador tinha um mínimo de consciência igual eu tinha de ser assim. De tentar olhar a procedência da marca, verificar o reclame aqui da marca, verificar, fazer uma pesquisa, no caso, né? Fazer uma pesquisa antes de divulgar um assunto. Mas eu tô vendo que eu sou exceção. Assim, eu achava que todo mundo tinha esse mínimo de consciência, mas aparentemente é algo raro, né? Hoje em dia. Todo mundo divulga golpe, é isso aí, depois vê o que faz. todo mundo faz o que quer, engana todo mundo e é isso, depois resolve. Aparentemente, eu achei errado. Entendeu? Então, se você gosta de jogar, meu pai mesmo gosta de bingo, todo bingo ele se enfia. E tem um negócio lá chamado Aragoas da Sorte, que desde criança ele faz uma fezinha nesse jogo. Desde que eu era menino, papai, você vê ele dizendo ontem, né? Que ele faz a fezinha dele no jogo. Já a minha tia faz a fezinha dela lá pro Banda do Jogo do Bicho. Cada um faz, tem outros que faz a fezinha deles na Mega Sena da Virada. Inclusive, porque vocês acham que a Mega Sena consegue dar um prêmio de quase 400 milhões de reais. Por que vocês jogam? Os jogos sempre irão existir. Sempre. Agora é uma questão de inteligência. Não é me esculhambar não, que eu tô sem saco também. Agora você vai ouvir. É uma questão de inteligência. Em todo lugar, em toda esquina, existe alguém te vendendo joguinho. Lá pra Banda do Recife é 3 por 10. Em todo lugar. Não será diferente na internet. Por exemplo, mais uma vez, os meus... Então, é que não tem nenhum influenciador indo pra banquinha da esquina fazer publi do Jogo do Bicho, né? Que inclusive é ilegal. Não tem nenhum influenciador postando nos stories pra comprar a Mega da Virada. Não tem. Não é porque você... Não é porque outras pessoas fazem que deixa de ser errado, Carlinhos Maia. Não é porque várias pessoas fazem que aquilo começa a ser certo. Sempre vai existir, mas não necessariamente significa que é legal. Eu sigo ganças, os meus amigos já jogavam esses esportes da sorte apostando um time em outro quando eu nem sabia o que era isso. Quando eu nem sabia o que era. E aí eu vi eles gritando quando ganhavam, o outro mangando de outro quando perdia. E aí um que sabe jogar mais, o outro que sabe as melhores estratégias, o outro não sei o quê. Morado da história, perdi e ganhava, perdi e ganhava, perdi e ganhava, perdi e ganhava. Jogo. Jogo. Por isso que o nome é esporte da sorte. Se não, seria esporte da vitória. Aí você teria certeza que você ia sair vitórioso. A questão toda não é você o influenciador pegar... Ai... Não é a primeira vez que ele faz merda, tá? Tem de uma sequência aí. Outra pessoa que se pronunciou também foi a Viih Tube e também tava envolvida até a cabeça. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui dos bastidores, mas que eu acho muito importante vocês saberem, porque envolve vocês de alguma forma. Eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze e pra falar disso eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento que eu topei fazer esse tipo de publicidade, então eu não me isento disso, tá? Mas eu tô aliviada que eu consiga sair porque desde que eu comecei a receber retornos negativos dos meus seguidores, eu vou falar a verdade, tá, gente? Retornos negativos dos meus seguidores desde que eu fui chamada pra depor na polícia por conta de processos que envolvem eles. Eu fiquei numa ansiedade pra sair, mas não é do dia pra noite que você... Quando a água bate na bunda, né, Viih Tube? Consegue sair, tem todo um processo, eu tô... Gente, eu divulguei um vídeo que tava com cap cut no final, mas eu nem tava... nem tinha ideia de que talvez fosse golpe. Não tinha ideia, gente. Eu fui saber agora, me falaram agora. Desde novembro nisso, e hoje eu consegui finalmente. Então, eu sei da minha responsabilidade, eu lamento muito tudo isso, mas eu queria vir falar aqui pra vocês, porque agora que eu sigo sozinha, que eu sou minha própria empresária, eu sei da minha responsabilidade, eu quero afirmar aqui que esse tipo de conteúdo eu não me sinto mais confortável em fazer. E é isso. Pois é. E aí, gente, o Rodrigo Mussi... Quem é o Rodrigo Mussi? Tão inventando o famoso. Tão inventando gente, tão tirando gente do bueiro, eu não conheço. Falou algumas coisas que o Eliezer não gostou. Mais especificamente, será que devolve o dinheiro que já ganhou? Só que ele esqueceu que com quem ferro fere, com o ferro ferido fere, né? Bê, se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho. Todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só, não. Eram várias. Todo dia um diferente. Quem pagava mais estava lá nos seus stories lá. Você devolveu o dinheiro? Então eu estou perguntando para você. Você, por acaso, você agradeceu, você falou um obrigado por todo o tempo o dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela um obrigado? Ou se não, você perguntou, você teve a curiosidade de perguntar assim, quanto que foi para esboçar uma... Tipo assim, talvez, mano, eu falo mais. Quer que eu fale mais? Eu falo mais. Eu falo o interesseiro que você é não só comigo, como foi com a minha mulher, como foi com muita gente à sua volta. Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar para ser abençoado. Né? Ai, coach. Mas assim, para você querer julgar o caráter das pessoas, você tem que, no mínimo, ter um pouquinho de caráter. Tipo, ai, mona, você, ai, nossa, vai devolver o dinheiro? Ai, nossa, você está envolvido com aposta? Você também estava, filha? Oh, minha querida, meu amor, minha paixão. Está querendo jogar bosta no ventilador, mas a bunda está toda suja de merda. Para você querer, bom, para você querer medir o caráter das pessoas, o seu, no mínimo, tem que estar bem, mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a benção que só você lucra. Tem mais, tem mais, só um momento. Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer em direto? Então vai falar comigo agora. É? Mexe com ela. Fala dela para você ver. Eu sei que muitas meninas e meninos também que me acompanham agora, até interromper esse momento aqui, um assunto mais sério, estão com um greno duro. Eu tenho muita coisa para falar, eu nem comecei. O que você gosta? Parece em paz de fofoca. Então toma, toma aí. É isso? Vai aparecer em todas agora. E aí, não só o Eliezer, que é pai da filha da Viih Tube, mas a mãe da Viih Tube também foi defender a filha. Ela falou, você parou, Rodrigo, para perguntar quanto que a Viih gastou com você? Porque foi uma das coisas que eu fiquei indignada, sabe? Falei, poxa, o cara estava em uma situação difícil, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pagamos várias coisas, sim, do Rodrigo, por causa. Se você quiser, Rodrigo, a gente manda a conta aí para você, porque nunca é tarde para pagar as contas. Mas eu falei para a Viih, eu falei, filha, você não vai cobrar esse valor dele, o cara já está bem, voltou a normal, já tem que cobrar esse valor dele, o cara já está bem, voltou a normal, já trabalhando, né? Ela, não mãe, Deus me dá em dobro. Foi isso que ela me respondeu. Para Deus dar em dobro, deveria ter cobrado é com juros. É isso que a gente falou. Teve o pronunciamento dele também, não, não, ó. Teve ele aqui, gente, ele mesmo, que estava lá o Rodrigo Mousse. Ele achou que tinha feito um grande Mousse, mas o Mousse era piada. O Mousse virou piada. E aí, galera, gostaram? Então, eu estou curtindo muito. Quem clicar aqui, pode ganhar até mil reais de bônus para vocês jogarem. Então, não perca tempo. Não adianta ser uma publi, é uma publi ruim. Gente, é uma publi horrível. Tem marca que paga para isso. Gente, as minhas publi, eu faço, as minhas publi, eu falo botar um multijão de gás na minha cabeça. Trago, sirvo tudo para as marcas. Gostaram, gente? A plataforma está pagando, mas estou amando. Gente, é isso. Clique no link aqui na bio, que vai estar aqui para você jogar também. E aí, galera, gostaram? Então, eu estou curtindo muito. Eu vi. Eu percebi que estava curtindo muito. Depois disso, fizeram um compilado de vários influenciadores que estavam envolvidos com a Blaze. Mas o que ninguém esperava é que a Globo iria denunciar uma das suas próprias atrizes, a Mel Maia. Ixi, esse mel virou melado. Esse aqui é o pronunciamento do Rico. Por falta de tempo hábil para tomar conhecimento das informações veiculadas, uma vez que a equipe jornalística apenas entrou em contato na noite de sexta, dia 15, mas Rico, meu kid, só teve o conhecimento ontem, 16, Rico optou por não responder a equipe do programa dominical. Sua equipe jurídica está em contato com a empresa citada para apurar os fatos. A Mel Maia. Pessoal, acho importante falar para vocês que sim, eu respondi ao Fantástico. E a equipe jurídica fez uma nota e foi enviada hoje, no início da tarde, exatamente às 13h44. Não sei por que não colocaram, mas pedi para entrar em contato com o programa e saber o motivo. Vou colocar aqui a nota e o horário do e-mail que foi respondido para eles hoje. E aí o Carlinhos, como sempre cortando as falas, que saco, hein? Coloque a própria Globo. Que saco, hein? Coloque a própria Globo é patrocinada pela Esportes da Sorte. Na outra rede, como sempre fazem há anos, cortam apenas um pedaço da fala. Não vou apagar os stories. E aí? Tem a filha do Didi, tem o Gabriel Medina, tem o Felipe Neto, tem o Neymar, só pessoas, gente, né? Tem essa menina que eu não sei quem é, tem a Mirela, tem o Dinho, tem a outra Mirela e outras coisinhas mais. E aí parece que a reportagem começou a surgir efeito, né? Influenciadores indo para o presídio após divulgarem o jogo do tigrinho em Belém, do Pará. Como é que você veio falar sobre isso? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Você tinha... E sempre um modelito bem sensual que valoriza as curvas, né, gente? Presa assim, acabada nunca. Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um quim maravilhoso, tá? Esse vai ser o look que eu vou estar usando pra ser preso hoje, tá? É um sobretudo mais larguinho. Eu vou usar ele de uma forma não tão convencional hoje aqui como vocês, tá? Muita gente pode pensar que eu poderia querer jogar um ombro querer amarrar na cintura mas não, tá? Hoje a gente vai usar ele assim, ó. Dessa forma a gente tem essa visão um pouco mais limitada mas a gente consegue ainda estar andando sem ser muito reconhecida. A parte de trás tem um caimento muito gostoso um movimento bacana dá uma fluidez pro look e óbvio combina com a minha parte de baixo contando todo um look pra vocês, tá? É óbvio que eu vou estar sendo presa porque eu ganhei todos os meus seguidores e já as pessoas sendo prejudicadas e tudo mais eu vou ter um jogo ilegal mas jamais pode estar acabada com o que não combina com o que não condiz é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, né? É um deles ela foi presa hoje segundo as investigações os influenciadores ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar sempre ele gente, o mais feroz o tigrinho ilegais aqui no Brasil então vamos jogar na minha indicação tá aqui esse é o link e olha como que a Globoé eles colocam em cima do link dela colocam a chamada bem aqui e bora fazer dinheiro o advogado de Jéssica disse que ela não sabia que se tratava de uma atividade legal sempre é assim ai gente ainda tem gente que cai, sabe? como é que pode? acredito que além dela muitas outras pessoas são aliciadas para fazer a divulgação desse tipo de aplicativo aaaah gente é uma coitadinha gente gente é uma coitada gente ela é inocente ela não sabia de nada ela foi obrigada a divulgar o jogo do Tegreloss ela foi obrigada estou indo dormir amanhã apareço por aqui com a nova promoção da Blaze não obrigo ninguém a jogar me poupe o que mais me impressiona não é nem ser investigado porque óbvio é necessário né mas é a cara de pau tipo tem que ser muito cara de pau a bicha não leva nada a sério mas assim rico desculpa sua carreira é uma piada nem se você fizesse um bagulho sério a gente ia te levar a sério desculpa você nunca teve credibilidade nenhuma tudo que você tem você teve a partir de treta e brigando com os outros então não tem como esperar a seriedade de você Melissa Maia de Souza por seus advogados vem informar que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site Blaze tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade bem como se aguardará o desfecho do procedimento investigado a fim de tomar as medidas cabíveis que pronunciamento pôde viu que pronunciamento véi meia boca e eu sinceramente gente espero que isso seja investigado porque já virou bagunça uma coisa que eu gostaria muito que fosse mais regulamentarizado fosse publicidade eu ainda assim o mercado de publicidade é um lugar meio místico porque você não sabe quanto você cobra pela publicidade tem gente cobrando valores absurdos mas que não tem engajamento nenhum e fecha valores de coisa tem gente que tem uma relevância imensa e ninguém fecha nada com essa pessoa o mercado de publicidade com influenciadores ele é muito a deus dará pra vocês terem ideia o MEI que é o microempreendedor individual que é o que a gente precisa ter pra emitir nota fiscal e tudo mais não tem uma categoria influenciador várias outras profissões cabeleireiro maquiador tem peixeiro coreiro aviador tem tudo todas as categorias que você for imaginar você encontra mas não tem de influenciador isso pra mim só prova como é bagunçado sabe o mercado de publicidade com influenciador gente desculpa mas é um grande caos porque você vê influenciador multimilionário ao mesmo tempo que você vê influenciador sem nada que é o caso inclusive da Agatha Nunes pelo que eu sei nunca fez mal pra ninguém só que não fecha nada sabe não fecha nenhuma publicidade enquanto a Leandrinha com uma suástica imensa no braço tá em desfile tá fechando um monte de coisa então eu sinto que é muito bagunçado sabe óbvio não vou cuspir no prato que eu comi fecho muita publicidade tenho marcas maravilhosas comigo que tão aí comigo ó há muito tempo um beijo pra manual que fecha comigo todo mês mas eu ainda sinto meio bagunçado sabe eu acho importante regulamentar isso de verdade pra que isso pare de acontecer que isso é